Fala pessoal, família Santos, eu sou você com mais um vídeo. Onde você está? No BJ's. No BJ's para comprar o que? Papá. Para quê? Para ficar fatinho. Viu? Fala pessoal, família Santos para vocês com mais vídeo. Chegamos aqui na BJ's, um supermercado grande, atacado. Vamos comprar algumas coisas, né Davi? Papá, eu quero sentar aqui. Ok, então vamos sentar aqui então. Para vocês que estão assistindo aí, um grande abraço, né? Família Santos na área, né? Cadê a mama? A mama esqueceu o negócio do carro lá. Fala pessoal, está gostando do vídeo, olha lá. Está gostando do vídeo? Sim. Não, não é você não. Está gostando do vídeo? Fala. Sim. Fala, está gostando do vídeo? Está gostando do vídeo? Deixa o like. Deixa o like. Já foi ali. Então pessoal, a gente chegou aqui agora para comprar o que a gente precisa. Todo mundo saindo com água. Está pegando aqui na BJ's. Rinhos aqui para colocar tudo. Esse aqui, Hall Graham. Vem dos dois. Aqui a caixa fechada, vem muitos, né? Olha a lista. Só isso aí. Tem o que aí? Tem mil e uma coisa aqui, pessoal. Mas Santos falou que essa caixa ali que vem, olha cara, 8 dólares, entendeu? Vem macarrão demais. Ela falou que dá para comer macarrão o ano todo. Olha aqui, 5 quilos de feijão. Cadê o valor ali? 5 quilos de feijão está por 13 dólares. E aí? E 이런. Ketchup. São 6. Eu podia levar uma maionese. Eita, olha que tamanho O pote dessa maionese aqui tá saindo por R$8,40 R$8,42 Olha esse potão aqui de Coconut Oil, orgânico R$9,29 Olha aí Já tem, senão a gente leva Carinha Carinha também? Tem que comprar o que? Carinha O que que tem que comprar? Carinha Carninha? Aham Cadê a lista? O que que é isso aí? O lista O que que tem? Então fala o que que tem aí Fala as coisas que tem aí Tem O que? Tem hambúrguer Azeite, né? Tá por R$19,99 O de cima? É o de cima? É isso É, R$19,99 R$20 esse potão aqui Olha aí Olha o tamanho do Davi Olha O Davi não sabe correr Olha lá Tchau Aê, good job Ele foi indo pra trás Caiu Vou pisar em você Olha aqui O do Davi Ele toma uma madeira Não, pega um de cada vez Um de cada vez Coloca um Good job Ok, dois Dois Uhum Parabéns Um daqui Uhum Ele é like a castle Quer que eu lavar mais um? Não Eu não? Mas eu quero Quer lavar um cereal? Sim Então pega o cereal ali do tigre Espera aí Tá bom O cereal Tigre Você não tá aguentando Você não tá aguentando levar Davi Você Aê Sobe, sobe, sobe Sobe Brrrrrr Brrrr 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 This is the train This is the train Cara, um cerealzão desse aqui Por R$6,00 Entendeu? Olha o tamanho Arregado Segura, viu Davi Segura Segura Qual você quer Eu vou pegar sozinho Você não quer Olha pessoal Dois sucos enormes aqui De uva Olha, R$8,99 A gente tá forte aqui Na verdade é o Nesquikner dele Que ele toma com leite Ele gosta bastante Daqui a pouco eu Quanto que é isso aqui, amor? R$7,99 R$7,99 Olha o tamanho, né? Tudo aqui E dura bastante Um desse aqui Dura demais Entendeu? Só que a gente tá comprando tudo Caixa de suco Fechada Cereal Cereal A gente não bebe Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Os valores Entendeu? Quanto que tá Olha aqui, ó Olha o dog lá Ó Quatro cocas Por R$7,19 E a mesma coisa Pra Pepsi Diet Zero Qualquer coisa R$7,19 R$4 R$4 de 2 litros, né? Olha aqui A caixa de 35 Latinhas Por R$13 A mesma coisa Pra essa daqui A R$10 Aqui Vem R$36 latinhas Da Mountain Dew R$10 A Pepsi Aqui R$10,49 Também Vem R$36 Nenhum jeito Olha aí Pessoal, a caixa do Monster Energético Fechada R$34,99 Davi Por isso, desça aí R$34,99 Também, ó A caixa é fechada Tem o original ali Do verde também, né? São Quantas latas? Quantas latinhas Da Vê que vem? R$24 Né? R$34 R$35 R$35 Caixa fechada Pra quem gosta, né? Eles mudaram Tinha aqui, ó Aqui A persona dessa carne aqui, pessoal R$32 R$ Beef basket Flat Olha aí Esse daqui Esse telão parece Não tem muito carne não Olha também Essa bola aqui Por R$30 Olha aí R$30 esse bolão Quantos quilos? R$15 Olha aí O tamanho dessa peça Por R$15 A gente vai comprar aqui Olha Esse pernilzão aí Tá quanto? R$13 R$13 Olha o tamanho desse pernil Por R$13 R$13 A Sandra está escolhendo aqui Porque ela conhece mais carne que eu Então, pessoal Essa água é mais barata Essa branca aqui E essa verde aqui É um pouco mais cara Um pouco mais cara assim R$5,59 A caixa com R$40 Ali também é a mesma quantidade R$3, R$2,99 R$31 Olha aqui Essa peça enorme aqui Então, a gente vai escolher aqui As peças que a gente gosta As carnes melhores aqui Para a gente levar Essa aqui está Está bonita, não está? Vamos levar ela Bem vermelhinha Vamos levar essa Tem que pegar agora A gente vai pegar bastante Ovos aqui Olha aqui São Cinco dúzias, né? Cinco dúzias A gente não vai Não, esse aqui não pode quebrar nada Vê devagar Dá a gente jogar ali Vamos pegar mais uma Cara, por R$6,00 Olha ali, ó Cinco dúzias por R$6,00 Mais uma Aí, ajuda o papai Quem é aquela? Quem é aquela, mãe? O preço não tem que me fazer O preço não tem que pagar R$5,99 A mamãe Santos falou Que o leite aqui está mais barato Está R$3,99 Então, a gente vai levar bastante também Esse do Davi vai vencer quando? Olha ali Olha aqui, ó E a gente Tem o quanto tempo a gente está aqui? Dois Dez minutinhos, né? Com dois carrinhos aí Praticamente pela metade Tem muita coisa ainda para pegar Tem área de higiene Tem a parte de frutas Lá em casa tem muita coisa ainda Só que a gente está pegando Algumas coisas a mais Muito ovos Leite Mais leite Olha aqui, ó Interessante, você está trazendo ali Mais carote de leite, né? Papai Oi Você pega isso aí Tá bom E só a gente chegando, né? Papai Papai Oi, Davi Você é americano ou você é brasileiro? Eu sou americano Muita gente pergunta Se você é brasileiro Ou você é americano O que você fala? Eu não quero Então, pessoal Umas pessoas não sabem O Davi nasceu aqui, né, Davi? Nasceu aonde? No hotel Aqui nas carnes brancas Davi Olha aí Olha, é R$1,99 aqui, olha A libra, né? R$6,48 Olha aqui, quantos... Isso é o contra? Coxa? Não, é o contra Coxa Seis... Seis não Tá mais Bem... Seis pacotes com quatro coxas O que que é isso? Dá o Davi Dá o Davi pra guardar O que é? Compramos alguns hambúrgueres também Pra fazer hambúrguer Trão de carne meia daqui Por R$13,84 R$14,00, né? Tô contando Eles cortaram, entendeu? O que que você quer, né? Tô comprando lá, ó Mas você não está pegando Uma carne de porco agora O Davi tá aqui Vai lá na sua mãe R$13,00 R$13,00 Olha aí, pessoal Não tem muita, né? Agora eu fiz um pedido aqui De uma mussarela E... E um peito De peru Daqui a pouco Tá quase pronto, hein? Tá quase pronto Agora a gente vai na área das frutas, né? Aqui, a área das frutas Eu ia fazer bagunça Você não é que pega? Segura, a gente A gente vai pegar Ok, vamos pegar Agora uva, grapes Olha o tamanho dessas uvas aqui Mas antes pegou morango também Que o Davi gosta Não, tem que pegar maçã, né? Aqui, essa daqui R$1,81,00 Cadê o preço? Não tem preço A gente vai lavar de graça R$5,99 Esse pacote aqui De maçã Esse é corn Eu amo corn Acabou a bateria aqui Tô em outra agora Olha aqui as mangas, Davi Isso aí não Mas essa... Olha, Davi Essa tá aqui Muito pequena Olha aqui Acho que eu vou trocar aqui Né, Davi? Eu sei pegar melancia Eles falam que As que tem essa marca amarela É que ficou mais tempo Então demorou mais pra eles Colherem, né? Então tá mais madura Tá mais doce Um, dois, três Três Um Um Tá no carro Mas também ali, ó Vou pegar umas aqui Mas não tão madura Mas de vez, né? Ok? Eu vou descer, ok? Tá ficando apertado, hein? Papai, é um abacaxi O que é aquilo? Não Como é que chama? Abacaxi Hã? Abacaxi Como que você aprendeu isso? É abacaxi Isso aqui é abacaxi? Aham Você gosta de abacaxi? Não Não Mexe Por quê? Mexe Ouch Papai, dá spike Aham, spike Então, pessoal Eu não vou levar essa manga Porque eu já experimentei dela E são Parece que é muito verde Bem dura, sabe? Tem uns caroços E não é legal Hã? Banana Banana? Peguei Peguei banana Você pegou o quê aqui? Nossa, depois eu mostro pro pessoal O que você pegou ainda, né? Um queijo Resumindo, né? Resumindo Quem gasta mais? Ai, o meu aqui Não é Porque aquele carrinho A gente trocou Oi? Beijinho, babão Trocar aqui, ó A mamãe Santos Deixou um carrinho Agora pegou meu vasinho Ó Davi Você leva esse aqui Vitaminas Muita coisa pro Davi também, ó Tem muitas vitaminas aqui, então Pra gente também, né? Tem muita vitamina aqui Fechando aqui Você tá segurando, né, rapaz? Tá A gente tem um cupom também de desconto aqui Nessa daqui Davi Tem um cupom aqui Tá saindo por 12 dólares 12 dólares Dove Queijo Davi gosta de queijo, né, Davi? Olha esse queijozinho A gente gosta A mamãe Santos pegou ali Mas a gente gosta também Esse daqui, ó Que é o provolone Muito bom também Agora pra pegar a água A gente deixou por último Tinha uma montanha aqui de água, né? Cadê ela? Acabou Só tem 5, 6 águas ali, ó Tinha outra fileira aqui De água Já não tem mais Olha aí Peguei duas aqui Tô esperando a mamãe Santos Pra pegar mais duas Mas gostou do vídeo, né? Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra mais vídeos como esse Agora a gente vai descansar um pouco Porque amanhã Tem muito trabalho pela frente Eu vou mostrar pra vocês aí Como que tá nos trabalhos Da cerâmica Montagem do banheiro também Como que tá ficando lá O banheiro Instalação Cerâmica Piso, beleza? A todos vocês Grande abraço Família Santos sempre Valeu!